Ô gente, presta atenção O Christian, ele deve ter comido cocô Deve ter fumado um baseado de bosta Mano, deu a louca nesse menino Gente, eu acabei de pegar a câmera pra gravar Porque assim, eu não sei o que vai dar Eu tava aqui terminando de me trocar pra ir pra faculdade Aí o Christian veio com essas ideias Deixa eu até tirar essa blusa que eu já tô com calor Eu tava aqui conversando com ele de boa Aí do nada ele me chega Antes de você sair de casa Você terá duas escolhas Sim ou não, fechou? Lembrando que meu vocabulário não existe O tal do não sei Aí eu já fiquei aqui, ó Com o biquinho do meu peito coçando Falei, meu Deus, manda Aí ele foi e me mandou esse print De uma reserva que não tem nome de nada aqui Ele falou, presta atenção nos horários da data Aí eu fui e falei, que reserva é essa, Christian? Ele mandou, tá nervosa? Não, eu tô calmíssima Não sei pra quem me chamar pelo nome Você sai da sua aula às 10, certo? E nesse mesmo horário Eu vou estar na porta da sua faculdade Eu só não sei o modelo do carro Mas eu lhe digo assim que pegar Mano, que porra que é essa? Leva uma troca de roupa Vamos sair sem destino Eu determinei uma quilometragem De distância daqui de São Paulo Por volta de 100 quilômetros Mano, isso não é possível Só vamos sem destino Eu estou analisando uma possibilidade De uma casa abandonada Pra gente pelo menos dormir É, não Gente, eu não tô acreditando Que eu tô lendo essas coisas aqui Amado, você fumou? Não, você fumou bosta ou você comeu uma? Christian, eu rio Então tá até sem reação Eu não sei Caralho, velho Que loucura é essa aqui? Você fumou alguma coisa? Você bebeu? Me fala Será que ele tá me trolando? Nesse mesmo horário Eu vou estar na porta da sua faculdade Eu só não sei o modelo do carro Ele alugou um carro, então É, é isso Ele alugou um carro Porque naquele vlog lá Eu falei pra vocês, né Que o Christian vendeu os carros dele Aí a gente tá sem carro A gente, no caso, ele, né Mas eu também sou namorada dele Então quando a gente sai junto Também tô sem carro E aí ele alugou um carro Olha, alugou o carro Às sete horas da noite de hoje Mano, esse menino não é possível Ele mandou uma figurinha aqui, ó Do meu áudio Como se tivesse me bloqueando Tá vendo? Tá digitando Não, eu não fumei Mas parece que fumou um Só vamos, kkk Gente, que loucura é essa? O resto a gente desenrola O carro já está pago Ah, eu vou Foda-se Eu não vou nem responder ele Porque deve ser Algum tipo de brincadeira Com a minha cara Ele que tá digitando Ó Tremendo Só quero fazer algo diferente Gente, eu sou mais doido Que o Christian Só que esse Sem destino ou programado Passado O local para dormir Tem duas opções Eu escolhi a mais difícil E a mais emocionante Eu adoro uma aventura É lógico que eu já topei, né? Meu povo Vocês falam Ai, Pedro, bora comer bosta Eu como junto Porque eu sou esse tipo de pessoa Entendeu? Bora Bora Eu não fico assim Ai, não sei Eu boro e bora Tô passada Mas eu vou que eu não sou besta Adoro uma aventura também Inclusive, uma das coisas Que o Christian mais fala É que eu sempre topo As loucuras dele E essa vai ser mais uma delas Gente, tô passada Ó, ele tá falando E o mais emocionante Que eu aluguei um carro manual Gente, os carros do Christian São todos automáticos, né? Que é só acelera e freia Acelera e freia Gente, é uma aventura mesmo Vocês não tem noção Não, gente Então é isso Vai começar um vlog Um vlog pra vocês Que eu não sei qual é o destino Que loucura é essa, gente? Ai, bora que bora Entendeu? Eu tava terminando de me arrumar Aqui pra ir pra faculdade Só que agora eu também Vou terminar de arrumar Minha mochila, né? Ó, essa aqui é minha mochila da faculdade Tá cheia de coisa aqui Eu vou dar uma limpada nela O Christian fala que eu topo Todas as loucuras dele E eu realmente topo E não gosta, né, gente? A gente tem que se aventurar um pouco na vida Pra sair da mermice Ai, caramba Bora que bora Levar uma troca de roupa, né? Eu já vou levar uma cueca Que se caso eu me cagar Durante o percurso Eu já tenho outra Ó, vou levar uma troca de roupa aqui Se bem que amanhã vai tá Ai, eu não vou levar bermuda não Porque amanhã, pelo que eu vi Vai fazer frio Isso eu não queria ficar de calça Ai, que nervoso Eu já fico nervoso Com essas coisas assim Em cima da hora Eu não sei Ó, amanhã Se tiver fazendo essa temperatura Eu vou tá com essa roupa já Eu posso usar ela Mas às vezes eu posso ficar agoniado Não vou querer usar calça É melhor levar, né, gente? Ó, uma bermudinha Posso usar essa blusa já Essa aqui também O que mais? Meus skincare Não pode faltar meus skincare Pelo amor do amor Não é porque eu não sei pra onde eu vou Que eu tenho que ficar Com a minha pele toda cagada, né? Vou levar o perfuminho miniatura Porque Eu ainda vou pra faculdade Com essa bolsa, né, gente? Não dá pra tochar Como se eu estivesse Indo viajar pra Europa Porque eu vou carregar isso aqui Tudo na minha carcunda Mas se ficar pesado demais Eu não vou gostar É desodorante, né? Deixa eu dar outra reforçada aqui É isso Acho que eu tô pronto Pra viver essa loucura Bora que bora Com essa aventura Ainda tô passado Galera, acabei de chegar Na faculdade aqui E eu ainda tô desacreditada Dessa ideia do Christian Gente, eu ainda tô passado Meu Deus do céu Vou ter que apresentar Um trabalho aqui hoje E é isso Estou ansioso Pra ver onde que isso vai dar, hein? Misericórdia Pronto, gente Meu motorista particular Já veio me buscar Na faculdade Eu ainda tô tentando Digerir essa ideia Você tem certeza Que você não bebeu a mato? Muito estranho Ui, 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 ui Que errou? Não, quase São exatamente 10 horas da noite E eu ia falar Estamos indo pro destino final Mas não tem destino, né, filho? É, tem uma quilometragem Eu mostrei pra vocês Nas mensagens Sem plâmetros, né? Seja o que Deus A gente quiser Aqui tem várias cidades, né? Daqui pra Daqui pra lá Onde eu penso ir Daqui de São Paulo Pra lá Tem coisa Muitas cidades Tem várias cidades Tem cidades de 70km De 80km De 190km Entendi Vai do bolso do freguês Do freguês E é isso Mas antes A gente vai comer E tem que buscar Alguma coisa pra comer, gente Que eu não comi na faculdade Eu estou morrendo de fome Ele comeu alguma coisa Antes de sair de casa dele Eu jantei E eu não comi nada Ah, então eu comi foda, né? Eu tô morrendo de fome, filho Nem que você passe Na primeira barraquinha de espetinha Que eu como qualquer um Tá preparado? Ah, eu tô, né? Fazer o quê? A gente tem que estar preparado Eu só falo que eu não nasci preparado Porque eu nasci sem cabelo Mas eu tô preparado E você, você tá? Você que inventou essa presepada aí Sempre Pra isso a gente precisa estar alimentados A gente para aqui no Pizza Hut Vou comer que eu tô com fome Tá com fome, vem Não, eu jantei E essa é a nave Olha só Gente, o cheiro que isso aqui tá Tá com cheiro de rabo ainda o carro? Cris falou que o carro tava com cheiro de rabo Falei, oi Agora tá com cheiro de pizza Eita, como acelera Olha só Aqui, gente, é o Tietê Plaza? Eu esqueci o nome desse shopping Mas estamos indo A direção, a estrada Agora que começou Bandeirantes Bandeirantes Aqui é que vai pra praia, não é? Não Bandeirantes? Não vai pra praia, Bandeirantes? Acho que não Imigrantes vai pra praia E a Rodanel também? Vai, mas aí A Rodanel liga vários lugares, né? Bem, olha lá Bem-vinde Bem-vinde E boa viagem Estourou o pneu Tá arreprendido Filma o polinho Pô, aquilo ali é o É o pico do Jaraguá? É Caraca, brother Peraí, deixa eu ligar o freche Nosso carro é um podo Eu acho esse carro uma gracinha Mas segundo o bonitinho aqui Ele tá penando um pouco, não é bem? Nós troca de marcha É, carro manual é foda, né? Não, mas já É que eu só amo carro automático Aí quando eu pego um carro manual Estranha, né? O importante é que ele sabe dirigir uns dois, gente Não, não deixando a gente dar uma Quando eu peguei o carro, cara Eu dei umas capaçadas Acelerada, né? Ah, eu esqueci da embreagem Igual aquele que eu tava falando daquele porno, cara Ah, sim Quase eu bati o carro Eita, todo vapor aquele ali Pois, e se bate faz o quê? Tá com seguro ele e você não paga nada? Eu acho que paga, a franquinha E a franquinha, ó Tá no bolso Tem que ser O bolso Que é a famosa que é você Ah, tá Filma o vidro não que tá muito limpo Tá podre Eu não consegui nem filmar nada lá fora Não, e também nem dá, né? Cabaço Olha o som Se ligou no som Claro, caixinha de abelha, velho Que tristinho esse som Deu fora pra ir pra lá Pelo menos tem, né? No silêncio a gente não viaja É Pô, tem uns carros O do Onix é bom Que a gente pegou lá de Vitória Não era bom? É Comparado a esse Eu achei bem melhor É que isso aqui é de entrada, né? Isso aqui é o track É o mais principalzinho É, esse aqui ainda tem um som, né? Tem os que não tem som E a pois? É, tem carro que não tem som Não tem o multimídia? Não é Tem carro que você compra da Vox Esse aqui é tudo preto É necessário se você quiser É sério? Gente, como assim? Mas é um carro É um carro gordo, gente, esse carro Chocado pra mim Qualquer carro Por mais fuleiro que seja Tem que vir com som E a primeira coisa Que eu fui chegar lá Na hora de alugar um carro Tem Vox Esse aqui é a delinha de Vox, né? Só tem o Onix Aí eu optei Pagar um pouquinho a mais Pra andar de Vox Cara, eu amo Vox Ele adora Vox Eu não sabia que o pico do Jaraguá Tinha iluminação assim de noite Tem, né? Caramba, legal Isso aí dá pra ver lá de casa Eu quero saber se você vai ser Macho Man Hã? Se você vai ser Macho Man Que isso? Macho Man Macho Man Macho Man De entrar lá na Na casa Gente, eu queria muito saber O que o Cristian ficou fazendo Nessa madrugada Pra ele ter essas ideias dele Que casa é essa, rapaz? Você vai ver Meu Deus do céu Tô até com medo O importante é a gente Entrar e sair vivo de lá, né, Cristian? Você me garante isso, né? Não, entrar No auge da minha idade Sinceramente Nossa, esse cheiro de pizza Tá me hipnotizando Cara Nossa, parece um Gente Tudo acontece também, né? Vamos ver o que aconteceu Nossa, mano Juno pra você dar A outra vez que eu vim pra cá Eu parei o carro Nesse mesmo posto Sério? É O Quentinhos? Não, o Atacross E... O que que eu fui ver? Alguma coisa do carro Fez alguma coisa De um carro que eu vim parar Com a ocidência da porra, mano De novo agora Misericórdia Deu maior barulho Na roda Sei lá onde que foi Pedra não foi Não tem nada a ver Com o barulho de pedra Nossa, esse carrinho Abandonado aí Eu sei de onde? Credo Uma pizza rot Aconteceu Alguma intempere Gente, peraí Olha que buzininha Fez desse carro Vira a chave Ué Tosca, tosca Não dá pra buzinar sem a chave? Não A Creta dá Enfim Algum barulho fez Mano, eu acho que O que foi? Pernelongo? Foi desvagabunda Pra me sair Deixa eu ver Fez um barulhão, né? Se a gente estivesse Nos Estados Unidos A gente poderia falar Que tem um esquilo Embaixo da nossa roda Que lá é tudo muito comum Outra vez que eu fui lá, gente Muitos, assim Muitos Muitos esquilos, assim Assim, pra baixo Sim, acho que a gente passou Em cima de alguma coisa Ele é bonitinho esse carro, né, gente? Já começou as intempere Os mistérios Era o que faltava Não, aquele carro é tenebroso Isso aí é Tem que ir pro lixo Isso aí, ó, pra isso Aparentemente eu passei Em cima de alguma coisa Ou na estrada É, né? Porque se fosse pneu O carro já tinha Na mesma hora Já tava igual aquele HB20 lá Gente, outra coisa Que eu tenho que falar pra vocês Você sabe quando você tá longe de casa É quando você começa a ver Boi e vaca Pra tudo que é lado Que você olha Ou quando você vê isso aqui, ó Frango assado O castelinho da pamonha Você sabe que você não tá pertinho de casa, né? É, ou quando você começa a ver as piscinas É mesmo, as piscinas As piscinas Que fica tudo aqui Sabe aquelas Os moldes Pera, estraando Cuidado, Ju Seja simpático Simpático Eu já sou boa noite, moça Tudo bem? Como que você tá? Como foi sua semana? Vou quebrar tudo aqui Vou fechar a rodovia Vai vir eu E eu vou dar Dinheiro pra todo mundo Vai vinte reais Esse é o dinheiro do pedágio Tchau, obrigado Ai, que emoção Como é simpático esse meu homem Conversa Ele encanta, gente O Christian tem isso Vocês sabem que às vezes a gente vai em alguns estabelecimentos assim Aí ele fala alguma cruzinha Tira um sorrisão da cara da... Igual a você ali Essa daí Quando eu falei que ia destruir tudo Ela já deu um... Já deu um sorrisinho de nervoso ali Na padaria também Às vezes que a gente vai comer Umas duas, três vezes ele já fez isso Ele falou alguma coisa Arrancou o sorrisão da mulher lá Ah, não sei não O que eu falei daquela mulher lá Eu falei, nossa, essa mulher mora lá no meu prédio Ah, que ela tinha cara de rabo e tudo Maracujá de gaveta Eu falei, no Mila não deu uma faz uns 30 anos Na hora que eu falei isso Ela mora no caixa Meu Deus do céu Cascou o bico, a bichinha Sabe o João Paulo Daniel? Quem? João Paulo Daniel João Paulo, não Quem são? O que é do Daniel lá da dupla Ele morreu aqui Só que claro que antes não era assim Mudou bastante Ele saiu daquele pedágio Cavarou, foi parar lá do outro lado E capotou e morreu queimado Mas isso eu não sabia dessa história Misericórdia, eu não sabia Pra mim Daniel era cantor solo? Não, não Eu nem sabia que ele tinha Solo que o irmão jogou Não, então Mas pra mim ele sempre foi Não sabia que tinha alguém com ele E era uma BMW Eu tinha acabado de comprar Nossa Aí morreu ele queimado O Daniel tava com ele? Não E sabe o último show deles Foi lá em Sobernado Ah é? É Aí ele quis ir pra casa E o Daniel falou Não, fica aqui Não, quero ir pra casa Ele que tava dirigindo? Tinha uma outra pessoa com ele Só que não morreu Só ele morreu? Porra, que dó Sua cultura, porra Eu não sabia não Olha que bizarro Que medo Agora vamos acelerar o polinho Polinho Só não derraba esse pneu É o poli Olha a buzininha de corno Gente, que buzininha feia, cara Não é possível isso não Puta que pariu Agora Gente, acho que não é pra gente Fazer essa viagenzinha Sinceramente Acho que o carro deu tchutchu ali São 11 e 22 Rapaz E aí, Ben? Peraí, deixa eu ligar o freche Tá uma grande emoção E aí, quem rolou? Não, não sei Uh, isso Gente, não me... Olha o breu Oi, que medo Um motelzinho ali Que foi o barulho? É, fez aquele barulho E o carro morreu Nossa, que mundice Ainda você pegou hoje? Achei que isso era uma tartaruga Gente, que bizarro Saudade sempre dói na cesta Cadê seu celular? Ui, que frio Aproveita pra bater aquela selfie, né, Ben? Tá pegando a placa do carro Não tem problema, né? Não é nosso mesmo? Vamos lá, gente Gente, uma mesa Caralho Lindo Olha só, Luiz Rapaz, sai daí Luiz boa pro quê? Muito carro vindo agora Um caminhão ali Ficou com medinho assim Olha, gente Mostrei pra você Um motelzinho aqui, ó Suítes a partir de R$39,99 Não, e outra? Aí vai parar Ô, precisa de ajuda aí, senhor? Pensou? Enfim, vou dar a partida Ouve se vai fazer barulho Vai Ah, espero que vá, gente Que eu já tô cansado Que já tá em casa Foi? Acho que foi Caralho, mano Nossa Nossa Eita, que tá com o pé amarrado essa porra Misericórdia Proga, é o Brian Isso é normal, é? Não, eu gostei Da próxima a gente vai pegar uma BMW, tá? Por que você não pegou uma BMW? Era 5 mil o dia Nossa, gente Gente, o Christian me falou aqui Uma das BMWs que a gente viu na rua Assim 5 mil reais O dia Gente, passado Imagina se alugar um carro por um dia É que tem os executivosão, né? Sei lá Executivo não deve nem alugar esse tipo de carro Mas, sei lá Aluga assim Será? Às vezes quando vai viajar Sendo que o polo faz o mesmo trabalho Só que não Bom, gente Qualiza o sonho pra vocês Como é viajar sem saber pra onde tá indo? Bem? Você só vai curtindo Vai curtindo E acredita Boa noite, gente Lembra que eu falei pra você Que era um lugar bem quente? Lembro É aqui Que horror, né? Pô, pra mim isso Isso não é Ah, sei lá O quê? Pra mim isso aí Existe só dentro dos velórios Não, é um crematório O que é isso? O quê? O que é isso? Nada Oxe, que merda é essa? Você não viu? Não, o quê? Rapaz do céu Não é possível que você não viu Ai, amor O quê? Você não viu? Não, o quê? Não, você tá de sacanagem Não vi O que foi? Não, depois eu falo Meu amigo Você tá falando sério? Aham O quê? Para de gravar O que você quer? Eu quero achar o que eu tô te falando pra você Que seria o O plano 2 Misericórdia Misericórdia Credo O que é isso? Será que era? Alguma coisa abandonada Olha isso Ai, não dá pra vocês verem direito Oh, que medo Você acha que dá pra entrar? Ai, eu não sei Tem essa opção que eu te falei E dá pra entrar nisso? Então Dá Tem ar livre A outra é mato Gente, que lugar bizarro Não, e tem um cachorro latino ainda Olha Bom, assim O meu lado aventureiro Encararia Mas o meu lado medroso não Entendeu? Você encararia isso? Sozinho não Ah, sei lá Eu tenho um pouco de medo Eu acho que por mais que Sei lá Por mais que esteja com alguém assim A gente nunca sabe o que tem Nesses lugares abandonados Assim, sabe? Vai que tem Ah, gente Sei lá Eu fico com um pouco de medo Assim, né? Não dá pra confiar Então É aqui E aí Você vai dar uma meia? Vai tentar? Vou Mas não Não deixa a câmera no outro não Tá bom Vai Foi? Foi Só não pode vir Atrás da gente agora, hein? Então A casa lá que eu falo Não é o que eu falei Eu vou te mostrar A gente vai lá Mas deixa as coisas aqui no carro Porque se tiver alguma coisa A gente volta a correr Volta a correr A gente vai correr Com uma coisa nas costas E aí Gente, que bizarro, cara Acho que não vai nem ter muito Aí, ó Tá vendo? E aí, vamos? Vamos E o que tem ali? É o caminho da casa Que eu falei Então, nós Vamos Essa Não Tem câmera Não Tem mais Isso aqui é merda? Ah, não Mano, que bizarro Você sabe o que aqui tá parecendo? Ah A casa do dia que a gente fez Lá em Vitória? É Ah, do Morro do Moreno, né? Agora são duas questões Tem esse caminho E esse Nossa, ali não dá em nada A gente pode ser preso por isso? Com certeza Vai entrando não, doido Mas eu não consegui Baixa a cama E aí? Tá com medo? Ah, não Ah, já tô aqui já? Sim Nossa, ali um jeito Nossa, eu senti Segura a porta Tem alguém morto na cama? Sim Ai, menos mal A porta vai bater Que boideira Como que ele vai fazer sem Luiz? Hum? Como que a gente vai fazer as coisas sem Luiz? Não faz, né? O flash aqui, ó Mas tem uma questão Não tem travesseira Como que eu vou dormir? O problema é que a gente não tá na rua, né? Como não tem travesseira? Você passa Se a pessoa não usa a casa faz tempo O importante é que tem onde a gente deitar Nossas carcundas, gente Pra descansar Nossas costas Travesseira usar de menos, né? Sim Embola aqui minha jaqueta aqui A outra aqui É o travesseirinho aqui, ó O que você vai ficar lá embaixo? Eu não vou nem descer Quer descer? Não Vai lá filmar você Bom dia, gente E aí, Ben? Nossa, tô com uma cara desbaforida, velho Cansou? Não sei Seu escadinha me matou também Bom, gente Dia seguinte Já saímos do nosso cafofo Do esconderijo Do esconderijo secreto Eu nem filmei muito pra vocês, né? São grandes emoções Grandes aventuras, gente Agora é pra casa Ou tem outro destino Que você ainda quer me levar? Agora já acabou Acabou, gente Esse era o mistério O mistério Da casa abandonada Na missão Que a gente não pode revelar Onde que a gente tá É segredo É segredo Nem eu sei, gente Ele que sabe onde é Eu só trouxe Eu só vim Gente Seguinte Ó, fim de mistério Pra vocês E aí, gente Falei, gente A gente vai ter que ir ali Mas como assim? Só que assim Tudo que eu falo Vamos fazer? Vamos Então vamos Aí parei num lugar diferente Fiz uma graça Pra chegar na casa Que eu preciso ir Tem que fazer esse caminho Aqui no meio do mato Eu ia nas lábias dele, né? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá bom? Obrigado por assistir Obrigado, amor Pela 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 ideia Pelo conteúdo Até a próxima Beijo Amo vocês demais Tchau Tchau Tchau